Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda deste final de semana em Itapes. Nesta sexta-feira tem a baladinha VIP da Planet Dance, tocando todos os ritmos. No comando, Sandrinho DJ, DJ Lucas, DJ Kevin, DJ Gui e DJ Léo. Damas liberadas até a 1 hora. Eles, até a 1 hora, apenas 15 reais. E no sindicato, o baile mais popular da região tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, pelo telefone 99930 3734. A agenda é gratuita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.